Não adianta se esquisar, eu vou atinar, essa é minha vibe, e pini não reage porque, meu filho tá de nife, e pini não reage Como assim véi? Algo errado não está certo, não, vou jogar sério agora, deixa eu colocar uma arma aqui Calma aí, calma aí velho, calma aí Fala uma arma aí boa, Thor Não tem 940 hein, só vai Oh, porque eu tô sem bom ainda? Tamo de um tempo, só de engano, que eu tô jogando com o Pebelec Boss, Riff, Thor e o Chosfa Doença, a Kriana aqui, que voltou agora com a internet dele Tamo ativando os fake boladão, tamo simbora aqui Pode jogar de 12? Pode? Mas só tá rolando né Não sei lá Pode não, aí é ban né Só que o pai voltou hein Quem? Meu pai voltou? Meu pai? É? Papai Você conhece ele? Não Papai Não sei Tem a K, PbC ganhei ó, 30 dias Ela é boa Será que o ativo? Vou ativar mano Eu sou desse tipo aí ó, só as telas aí ó, minha casinha ó, ô, bom demais Não bota isso aí, então tipo essa K véi, essa K é a K mais bonita véi É raro é? É, CPB, C2013, Niguinho Ela vale quanto no mercado? Tá pronto aí, viu? 700 dólares, calma aí É o que, Niguinho? Ó, um salve pro rei Tanaka, pro ZXHXZ, pro rei Sanaranza, o rei of Monstro, o rei Beck Deixa eu mandar um salve aqui pros tailandeses aqui Bora, bora Deixa eu mandar um salve aí pros alemão Hei, liebe Leute, viazinha alle, suzame heute, via mocha alle, feliz passo, rams, hof alle, fridem suzame, feliz passo Ok? Beleza Vou dar um salve pra galera da minha quebrada aqui, um salve Salve, maloquezinho, cabelinho azul, de casa em baile Vou matar dozinho Mano, sabe, mano, sabe, mano, sabe, mano, sabe dos amigas aí Vou olhar a padaria, hein, vou olhar a padaria, hein Vou olhar no ponte Já buguei a primeira bomba Olha no meio, tô no meio, tô no meio, galerinha Vai invadir padaria Agora meu jogo tá liso Vem tá ponte, Tengo, né? Tô ponte Tô ponte Ô, mano, o cara tá tudo ponte, hein O cara tá tudo ponte, hein Tá tudo lá na base, tem base ainda, tem base, tem base, tem base, tem base O cara mandou a gente dar água na sala logo pra ficar na base, foi, velho, sério? Já tem que brilhar Tá base, tá base Tô marcando aqui avançado Explodiu o negócio da arte Foi tu, Clay? Eu não sabia, né, o Tengo tá cego Que? Eu acho que foi A, acho que não é A Eu tava falando aqui, não é A, eu sabia que era Eu tava mutado, meu Deus Tô indo, tô indo metal, tô metal, tô metal Tá aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro Bomba lá embaixo Tem um lá embaixo Ah, mano Tem um lá embaixo, tem um lá embaixo Vai, vai, Thor, lá embaixo Vou primeiro fazer freg, depois eu coloco essa cara Ah, velho, eu sabia, na hora que explodiu o bagulho eu ainda perguntei, tá ligado Ô, por que vocês deixaram o A livre, mano? Não, eu não, eu fui pela padaria Eu tava comigo lá, eu dei a calma, mas tava mutado no microfone, velho Eu fui pela padaria, tá ligado Não, não, droga, tem que quitar a mim, meu Olha onde eu tava olhando fundo Olha os cara tirando tarro, hein Ah, meu Deus, cara Não, velho, meio, meio Passou já, mano Nossa, mano A gente tá trollando o game ao vivasso Tinha dois A, tinha dois A, mas relaxe, pode sair que eu fico aqui Aqui, ó, aqui, ó Tá padaria, mano Padaria Relax, relax, tem um fundo Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Relaxe Peguei o do fundo, peguei o do fundo Eu tô indo pra B, que a gente vai ficar solo lá, velho Já tô solo, não vou ficar, não Já vi meio, calma aí que vou dar cover, relaxe Vou pular Os cara tá usando o arcozinho de curar, eu acho, velho Boa, boa, boa Eu ouvi um negócio que ele andou aí Eu escutei também, sim Eu escutei, escutei Era assim, ó, mano Faz um motivo pra ficar sangue dos olhos aqui Faz um barulho assim, ó Ó, 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 o cara tá vindo pra daria Padaria, padaria, tá no ar, tá no ar, tá no ar Pode vir, pode dar braço Olha o filho, o volume no 100 Tá no bomb, tá no bomb Ó, minha smoke vai cair aí, ó, relaxe Ele tá embaixo, caverna, caverna, tá embaixo, tá embaixo Tá no... Tem um smoke god aí, ó Opa, fio O bêche do bêche do bêche Nossa... Ele ouviu falar gatilha com esse som no 100 Tá indo no B, tá indo no B Ah, eles tão vendo na live, né Ah, usando chocolate, gostezinho Mais um motivo pra perder Bora, Thor, bora, Thor Vai pro baixo Ó, ô, Thor, tá lá no boom Tá lá no boom, tá lá no boom Ah, não tem mais boom, não Tá, mas é lá onde fica o boom, inferno É, eu tô ligado Dendo bom Quanto segundos, só segura Direito, direito Boa Pô esse menino, toma, moleque Tem futuro Peguei a sniper, hein Eu vou a inveja Peguei alguém, peguei alguém Ah, ai, sniper, entendi Ô, Tengo, já deu mil aí nessa porra, não Não tô vendo aqui, não vi A hora que eu voltei tinha 888 Mano, foca no jogo aí, véi É, foca no jogo aí que o menino tá desrespeitando a sociedade brasileira Takei, takei ponto Vai tomar no seu rava, moleque Respeita, moleque, mais velho Dois fundos, 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 fundos Tem dois, fundos tem dois Respeita a milícia, pô Tá do ladinho ali, do ladinho Respeita a milícia, rapá Tá pensando o quê? Boa, Thor Tinha um padaria, hein Tinha um padaria Não é bom manter o corpo aí Foi o corpo, mas tem outro cara aqui Tem dois comigo, dois comigo, dois comigo Pulei Ah, meu Deus, mano Tá aí, ó, no fundo aí, ó Como assim, véi Eu atirei e tu matou Vai, vai, galera Vamos lá, vamos lá, Brasil Ah, eu falei aqui Agora eu ia jogar Porque eu não tava lagado mais, não Nossa, mano, agora eu nasci Cuidado no cu da tropa, velho Cuidado no cu não Então deixa ele pegar Pega a porra de ferro com a ajuda do Thor lá Beleza Tendo ponte de novo Porra de barril não, eu Não vai vir ninguém Olá, meu amigo Tailand, bem-vindo, meu amigo Olá, Tailand Eu te amo, Tailand O seu porno é bonito O seu porno é bonito Tailand O seu porno é bonito Tailand O seu porno é bonito O que, mano? É um glaz mais chinês, filho O cara na base ainda, meu Deus, velho É, eu falei Tailand É, o... O cara acabou a falou, velho Tá marcando... Aqui? Tem um, tem um, tem um Aonde? Tem um, onde? Nas duas portas Ah, trolou, velho Tava escondido, foi? Não, tava olhando aqui Nas três Tem duas portas, watch Só tem um Tem um aqui e outro lá, pô No fundo Boa? Boa, boa Tá recondo, tá recondo Tá recondo Foi, foi, foi Metal, tá indo metal Tá indo metal Tá indo metal Tá indo metal Tá indo contigo de hoje Peguei, peguei 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 no metal? Vou ver Vou ver, vou ver Vou ver, vou ver Deixei a, hein É só o cara da base Só sobrou o cara da base Que matou o Tango Tá ali, tá ali, tá ali Embaixo da ponte, embaixo da ponte Embaixo da ponte Indo meio, indo meio, indo meio Indo meio Errei tudo Pelo amor de Deus Eu errei todos os tiros que eu fui derramar Ninguém morreu e só matamos É, two play Perfect round, hein Não fosse o Tango e agora Só vai, moleque Só vai, moleque Fica a porta de ferro Deixa que eu vou lá Com o Beeline Marca de baixo Hello, Thailand Fuguei lá, hein Fire 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 Ali em cima da base Meu fundo, com meu fundo Tá merda, mano Meu fundo Comeu, como eu tenho no bomb já? Mais um, tem 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 ó Não é só um não, não é só um não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Peguei, peguei, peguei Não Doe não Caralho, já tô com dois de vida Doa a porta de ferro, velho Tem no mínimo mais doa no fundo Tá mandaram eu pegar a porta de ferro? Agora ele falou Agora ele usou a voz do rato Porra Fundo a, fundo a, fundo a tempo Não acertou isso, velho Tá na rua, tá na rua Puta que pariu Ai, se tá Cara bugou, parece Fundo, fundo 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 a, era o último, hein Ai, se tá Muito bom, joga muito Halo, Thailand Use porno Porno is beautiful Nossa, peguei respawn de novo Vou voar, tá meio que por baixo, velho Beleza, eu vou, ó, eu vou cuidar lá o ai Nossa, tá bomba que eu fiz Bonita, graças a Deus Vai pegar aí, Riff Ponte tem Ponte morri Mais de um, é dois Volta, Deus Marca a ponte do ar Tinha dois padaria Vai, barra, corta Tem ponte, tem mais um pra ponte Tem um aqui no fundo, Riff Tem um aqui no fundo Fundo a, Riff Ai, comeu 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 o quê? Comeu o quê, Riff? Meu cu Opa É, o quê? Vai, 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 cadê? Bom, me Vê, Josh, o que você tá fazendo aí, Josh? Comeu o ar já, deu no mínimo três lá Não, tinha, tinha Vê o quê? Essa bala que eu dei agora, cê viu, Riff Vou pegar a Snipe do Tango Vou dizer que ela tem hack, essa Snipe Ô, Tango, pode começar a matar agora Você tá sozinho, então Acabou já, mano O Josh pegou o Snipe Tá me trolando lá, hein Pô, não me peguei ela não Peguei a Snipe Peguei a Snipe do Tango Não, Telo Josh, Telo Josh, Telo Josh É verdade, filho Não, não, ó Telo Toro escondido ali igual um viadinho Não, não, não Os caras tá na live, filho E eu não tô escondido, não Tô correndo atrás dos malucos na B ali, ó Não vai te matar aí no táxi Não vai te matar aí no táxi Eu tô uma bala varada aqui É, Ghost Certeza A Ghost tá jogando? A Ghost tá jogando? Bomb has been planted P Não tem escutado isso Boa É A, é A, é A Cara, Deus Tu lembra de defusar? Hã? Tô lendo pra mim depois Eu lembro, é no e, né Fulou, tô usando item de defuso e alí Ganhamos, moleque Mas ganhamos doido mesmo Deixa defusa bomba em 3 segundos É, não, é que eu aprendi como é que defusa mais rápido tem que cortar o fio azul e o vermelho Hã? Tchau UDon